I'm looking at the kids like Sari, so lovely, so adorable He's been there, he's been there for a while Oh, very playful Gente, tire a mão pra ver se ele tira, vamos ver se ele tira a mão também, vamos ver Não? Se ele quer alguém, vou colocar a mão Sobe a mão de vocês, vai Põe a mão um pouquinho mais alto pra ver se ele vai também Põe um pouquinho mais alto Põe aqui assim, vamos ver se ele vai também Ele não alcança Nicolas, põe sua mãozinha pra cima pra ver se ele vai